O Israel tem mais informações pra gente agora a respeito da Covid-19. É hora da gente atualizar o boletim epidemiológico, trazer detalhes desse boletim, Israel. Infelizmente, dados aí preocupantes, né? O número, né? Os casos de Covid em Três Lagos continuam em elevação. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, viu, nos casos de Covid, vem crescendo aqui em Três Lagos. E de acordo com o boletim Covid-19 e Influenza, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos, 272 novos casos foram confirmados aqui no nosso município. 27 pessoas estão hospitalizadas e, graças a Deus, nenhuma morte foi registrada. Vamos então aos dados, então? Olha só, dos casos de Influenza, H1N1 e H3N2, 28 casos também já foram confirmados aqui em Três Lagos. Os hospitalizados, na enfermaria pública, quatro pessoas estão aguardando o resultado dos exames, são consideradas suspeitas e um caso confirmado para a Covid-19. Nenhum para a Influenza A. UTI pública, um suspeito para a Covid-19 e sete confirmados estão na UTI pública internados por decorrência à Covid-19 e nenhum por Influenza. Na enfermaria privada, um suspeito e um caso confirmado de Covid-19. Na UTI privada, uma pessoa também está internada na UTI, caso suspeito, aguardando o resultado dos exames, e um caso confirmado para a Covid-19. Na UPA, a situação é um pouco mais delicada. Cinco pessoas estão internadas consideradas suspeitas, ou seja, aguardando o resultado dos exames, né? E quatro pessoas estão internadas confirmadas para a Covid-19. Ou seja, a gente pede novamente para que as pessoas sigam todos os protocolos de biossegurança, a utilização de máscara, tanto dentro de recintos quanto fora, né? Em ambientes abertos. Até ontem, né? A reportagem da Tati Simon, ela explicava que é obrigatório o uso da máscara em recintos fechados, mas não custa nada também a utilização da máscara em ambientes abertos, porque os casos de Covid-19 vêm aumentando em Três Lagos, e é claro, a gente conta muito com a colaboração aí das pessoas que residem aqui em Três Lagos. E sem mencionar também que a vacina está aí à disposição das pessoas, então procure os postos de saúde para tomar a sua primeira dose, segunda dose, ou a dose de reforço. Ana, infelizmente os casos vêm aumentando em Três Lagos, e já começa a causar aí um certo temor, porque em qualquer momento aí o sistema de saúde pode entrar em colapso. Então a gente pede para que as pessoas aí realmente contribuam para que isso não aconteça. É tão simples, né? É só usar a máscara e evitar aglomeração. Volto com você. Obrigado. Obrigado.